Tá foda Vamos aí, olha o tamanho da pelota Tamo embaixo, tamo embaixo, Douglas Tamo embaixo do balão, Douglas Tá aí, ó Tá aí Para aí, Marcio, para aí Não, não é aqui, não é aqui Vai, 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 vai Dá câmera, dá câmera Pode ir, pode ir, pode ir Corre, Douglas, corre, Douglas Corre, Douglas Olha aí, ó Aí, ó Entra aqui, Douglas Entra aí, ó, alugando, não tem ninguém aí Entra aí, entra aí, Douglas Olha o balão lá, ó Entra, Douglas, entra, entra Entra, Douglas Entra, Douglas Entra, entra, entra Aí, ó Aquários aí Entra, ó Entra, Douglas Entra, 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 entra Entra, entra, entra Dois moleques. Dois moleques, você gostou? Dois moleques, os caras da cima correram ali, ó. De onde vem esse balão, hein? Nossa, esse do lado de morar, cara. Muita dia, você vai? Vai que vem aí, você. Você que vem ele, caralho? Você que vem aí? E aí, vem no cérebro. No cérebro! Deixa eu aqui, cabelo, deixa eu aqui Vai, vai Vem aqui, amigão Vem aqui, amigão Na cara aí, ó, na cara, na rua Na rua Deixa eu seguir? Acho que é 10, mano Vem aqui, amigão Vem aqui, amigão, vem aqui. O cara que tá comporrendo o topel lá no... É? É a cidade, ó. Calma aí, bando de índio! O barulho vai descer. Chega de andar pra andar pra andar pra andar. Vamos lá pra andar com o bolo. É assim, vamos... É, vamos lá. A partida já estava indo embora. O que é isso? E aí, ó, o rejeito do pião aí, ó. Vai, passa, hein? E aí, ó, o rejeito do pião aí, ó, o rejeito do pião aí, ó. E aí, ó, o rejeito do pião aí, ó, o rejeito do pião aí, ó. Chupa caralho! Pega o guia! Aí, show de bola! Renato na cabeça e no cérebro! Chupa caralho! O SM mais uma vez representando aqui! Aí, ó! E aí, ó! Aí, ó! Sai quem vai do Mc! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! E aí, o balão, aí, ó, aí, ó. Chupa, caralho, filha da puta! Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Olha a briga aí, ó. Chupa, aí, ó, mais um aí, mais um. Falou que vai dar, o meu que vai dar! E aí, ó, aí, ó, aí, ó. E aí, ó, me vindo num balão aí, ó, chupa, caralho. Ah, o balão chupou. E aí, Bicudo, aí, Fernanda Arrombado, cadê você aqui, ó? Chupa! Chupa! Chupa aí, ó! E aí, ó, o balão! E aí, ó, o balão! E aí o trufão aí, ó Tá de sacanagem, bom tá vindo nossa reta aqui, bom dia Como é que eu faço pra dar volta ali, ó, tô atrás daquele balão Aí galera, tamo chegando no bagulho aí O Lonquimor, infelizmente Que jeito, Vicky, um resgate Só nós dois, mais ninguém Mais, vim, vim Aí ó Um pouco cansado, fora de forma Cheguei, 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 chegamos Eu cheguei Chupa todo mundo Chupa todo mundo Pra que a gente cheguei porra nenhuma Que isso tudo é fraco O balão Chupa jabá Jabá Doze Dinho Chupa Dinho Chupa Dinho Chupa Dinho Aí ó Curvinha aí, ó Trufe de 20 A boca A boca aí, ó Ah Um pouco cansado Vai chegar Tira o engate aí, ó Olha, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Agora, só tô sozinho aqui Sozinho E aí Tá Tira o engate Cora Tira 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 E Tira 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 Obrigado.